Haha! Se prepara, Rurópolis, que Patrícia Cavistioli tá vindo com tudo aí! Patrícia Cavistioli tá subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré Olha, Patrícia tá subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Você pensava que a gente tava embaixo Tava comemorando o que mandava no pedaço Fique sabendo que a gente tava quietinho Calculando melhorias, trabalhando direitinho Por um governo presente, amor e compromisso É Patrícia Cabiciola e porque nela eu acredito Nossa pegada é firme e o povo já entendeu Que Patrícia tá subindo sem medo Pra decolar, olha, Patrícia tá subindo E só não vê quem não quer Boquete não tem ré, boquete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Boquete não tem ré, boquete não tem ré Então vamos nessa Rurópolis com quem a gente conhece e confia Em 2024 estamos com Patrícia Cabiciola Por um governo presente, amor e compromisso